Oi capitão Olha os gregos aí Olha os floreados com boi Olha aqui Ele dá o grego ervalha, que é o liro com boi e dá um outro grego lindo Olha só capitão, dia 21 do 9, mostra os clientes aí Vai pegar aí de frente Bata com o boi, vai ficar calmo Olha ele aqui Olha aqui cantoria Boa, aí ô Vitor É pra tu Vitor, meu amigo Vitor Vitor Martins aí Você tanto me pediu Boa Olha o grego ervalha aí Olha o liro com boi Olha Vou puxar no zoom Arremata com o boi lindo Só fazendo Isso Oh cantoria Ué, olha aí ô Ai Vitor, quem faz isso Vitor Ué Já 21 do 9 Recantaço da peste Basta pro Vitor Boa Tá até pra dar boi aí capitão Pra seus clientes aí Mostra aí ô Tá dando boi até parado Olha lá Bate pra ele Da guia, olha Boa Aí ô Aí Caliano Olha Ô coisa linda, hein Parte, parte, parte Bora Isso Do lado não De frente Sem de ser coragem De frente Isso Tá aí ô Mas é assim ô Luxo